No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Os que creem são valentes, só creem os que são valentes, só são valentes os que creem. E Deus, na sua infinita glória, misericórdia, compaixão, justiça e amor, ele quer suscitar os valentes para a conquista daqueles que estão perdidos, cansados, desorientados, pessoas que estão completamente entregues à devassa desse mundo e querem a salvação e querem justiça. As pessoas que têm sede e fome de justiça, você que tem sede e fome de justiça, essa é a mensagem de Deus para você. Inclusive, eu queria repetir aqui a mensagem que nós colocamos na Igreja Universal do Reino de Deus, nesse domingo, que fala sobre a vontade de Deus, que fala sobre aquela palavra que Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou você serve a justiça, ou você serve a injustiça, o pecado. Todos nós estamos enquadrados, ou um ou outro. A quem nós servimos? Se eu sirvo o pecado, eu vou colher os frutos do pecado. Se eu sirvo a justiça, a santidade, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus, eu vou colher os frutos dessa justiça. Então, a escolha é nossa. Deus faz a oferta, mas a escolha é cada um de nós que faz. Vamos assistir esse vídeo agora com o Bispo Renato e voltamos já já. Quem já não se perguntou, por que as minhas orações não foram respondidas? Por que Deus permitiu que algo ruim me acontecesse? Ou por que eu não consigo alcançar as promessas de Deus? A resposta é muito mais simples do que você imagina. Preste bastante atenção. Deus só é responsável por aqueles que o servem. Guarde isto com você. Se você não serve a Deus, ele não pode ser responsabilizado pelo que acontece na sua vida. Veja o que o Senhor Jesus disse a esse respeito. Eis aí a razão. O que acontece é que muitos estão servindo a outro Senhor e não a Deus. E este Senhor a quem eles têm servido é que tem sido responsável pela qualidade de vida que eles têm. Vamos visualizar isso para ilustrar. Como é que eu posso servir a Deus se eu não o vejo, se Ele é Espírito? Veja bem. Jesus é a palavra, a palavra é Jesus. É o que diz o texto sagrado lá em João capítulo 1, que o verbo se fez carne. O verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra e a palavra de Jesus é Ele. Quando eu obedeço a palavra do Senhor Jesus, eu estou servindo a Ele. Se eu não obedeço a palavra dEle, eu não sirvo a Ele. Simples assim. Então, se eu servir a sua palavra, obedecer a palavra, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Mas, do outro lado, eu tenho o outro Senhor, que é Mamon. Mamon significa qualquer coisa que eu sirvo, qualquer coisa ou pessoa que eu sirvo, que automaticamente se torna o meu Deus. Então é por isso que muitos têm servido a outras coisas e pessoas e não a Deus. e por isso têm sido fracassados na sua vida. Por exemplo, muitos têm servido ao dinheiro, que é o principal Deus deste mundo. Toda a sua vida, sua força, sua energia vai para a busca do dinheiro, a busca incansável pelo dinheiro e dão a própria vida em troca do dinheiro. Outros têm procurado servir ao casamento, ao amor de suas vidas. Querem porque querem se casar, por um grande amor entregam suas vidas a uma pessoa. Outros fazem da sua carreira, do seu sucesso, o seu Deus. Querem reconhecimento, querem aquela promoção, querem aquele cargo. E aí por diante, você vê a família tomar o lugar de Deus, os filhos, as viagens, o glamour do mundo. Tudo isso pode ser o Mamon da sua vida. Então se você tem vivido para servir estas coisas, saiba disso. Elas é que são o seu Senhor. Portanto, não adianta você servir a Mamon e orar a Deus. Ele não é o seu Senhor. Então se ele não é o seu Senhor, ele não é responsável pela sua vida. E aí está a razão, porque muitas orações não são respondidas. Muitas coisas ruins têm acontecido a tantos. E as promessas de Deus não têm sido cumpridas em suas vidas. Então a pergunta é, a quem você tem servido? A quem? A quem você tem servido? A quem eu tenho servido? Então, quando as pessoas servem ao Deus vivo, verdadeiro, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, então essas pessoas têm o direito, o privilégio de comer o melhor desta terra. Agora se as pessoas não servem, não servem a Deus, servem as suas religiões. Você sabe disso. Quantas pessoas já falaram, eu já ouvi pessoas dizerem assim, Bíblia, olha só uma coisa, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem isso comigo quando eu falava de Jesus para elas. Ela falava assim, olha, eu nasci católico, eu sou católico e vou morrer católico. Tudo bem. Então continue. A vida é sua, você serve a quem você quiser. Então serve a igreja católica. Ou então serve a igreja denominacional, a igreja batista, abertudista, presbiteriana. Ou é aquela pessoa que serve a igreja universal. Ou serve qualquer igreja, qualquer religião. Então, você tem uma vida de acordo com o Senhor da sua vida. Não é bacana isso? E o bacana, o mais bacana é que Deus nos deu o direito, o privilégio de escolher o Senhor que nós queremos servir. Eu quero servir ao Senhor Jesus, então ninguém pode me impedir de fazê-lo. Eu não quero servir ao Senhor Jesus. Então, o que Deus pode fazer? Nada. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Se eu quero servir ao mal, ou ao mamão, ele não pode fazer nada. Ele vai me respeitar o meu direito, a minha liberdade. Ele vai respeitar. É por isso, minha amiga e meu amigo, que você vai ver esse texto. Eu vou botar já, já. Não bota agora, não. Eu queria que você entendesse. Quando Deus fala para o seu povo de Israel, em princípio, o povo que era escravo no Egito. O povo que foi tirado do Egito como escravo e tomou posse de uma terra que manava leite e mel. Então, esse povo que conheceu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Gideão, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus da vitória, o Senhor dos exércitos. Mas, ainda assim, esse povo se corrompeu, virou as costas para Deus e começou a servir ao mamão. E aí, é óbvio que esse povo foi destruído, foi desterrado. Enfim, só viveu perdido ou desorientado pela terra à toa. Por quê? Porque desobedeceu a voz de Deus. Vamos ver o texto que Deus fala com eles. Olha só. Assim diz o Senhor dos exércitos. Isso é importante. Você prestar bastante atenção. Assim diz o Senhor dos exércitos. O que ele diz? O Senhor dos exércitos diz assim. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Você vê? Verifica bem que o Senhor dos exércitos, o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, o povo naquela altura conhecia bem o que era um exército, porque eles viviam em guerra. A guerra era sempre constante, sempre havia guerras. Mas Deus se identificou para aquele povo que vivia em guerra, que vivia se defendendo, construía muralhas altíssimas em torno de suas cidades para se guardar, se proteger. Mas não tinha jeito, tinha que guerrear, tinha que vigiar, tinha que lutar, tinha que manter vigias nas torres durante 24 horas por dia, para não ser pego de surpresa. Então, para este povo que estava acostumado às guerras, como para nós que estamos acostumados às guerras, você guerria todo dia. Todo dia você tem que guerrear pelo pão nosso de cada dia, todo dia você tem que guerrear para receber informações, educação, para poder entrar no mercado de trabalho e lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência. Todos os dias nós enfrentamos guerras, guerras terríveis. Essas guerras, Deus permite para que nós venhamos atentar para a sua palavra, para que nós possamos entender o propósito dele para nossas vidas. Ele diz, ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Senhor dos Exércitos é o Senhor da guerra, é o Senhor da vitória, é o Senhor da garantia da vitória, da vida. Da prevalecência, você prevalecer na fé, prevalecer na vida, prevalecer salvo, a prevalecência da sua alma, digamos assim. Prevalecer a sua salvação, a salvação da sua alma. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o Senhor que tem todos os armamentos, que tem todo o poder, toda a autoridade para dar vitória àqueles que o servem. Agora, se a pessoa não serve ao Senhor dos Exércitos, como é que ela vai querer ganhar? Como é que ela vai querer ser vitoriosa? Se a pessoa não serve ao Senhor dos Exércitos, como é que ela vai querer sobreviver servindo a mamão que é fraco, que é derrotado, que é fracassado? Está entendendo, minha amiga e meu amigo? Você pode estar dentro de uma igreja, você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não pratica essa palavra, se você não se volta para Deus, não adianta você ter informações? O que adianta o médico ter todas as informações? Mas, se ele é doente, como é que ele vai cuidar dos outros? Não é verdade? O que adianta o professor ensinar os outros, mas ele mesmo não aprendeu a praticar aquilo que ele ensina? Ora, minha amiga e meu amigo, o Senhor dos Exércitos quer dar vitória para você. Por isso, ele se identifica com o Senhor dos Exércitos, quer dizer, Senhor da vitória. Você já pensou, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ser fracassado, perder uma batalha? Não, não tem, não há essa possibilidade. Então, esse Senhor dos Exércitos convida aos fracassados, aquelas pessoas que servem a mamão. Venham para mim, venham para o meu lado, venham para cá, venham para o meu exército. É o que ele fala, tornai-vos para mim, quer dizer, volte-se para mim e eu me voltarei, eu me tornarei para vós outros. É assim que diz o Senhor dos Exércitos. Você verifica que nesse versículo, nesse versículo de Zacarias 3 e 1, três vezes nós vemos a palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos no início, diz o Senhor dos Exércitos no meio, diz o Senhor dos Exércitos no final. Quer dizer, começa com o Senhor dos Exércitos, no meio da frase fala do Senhor dos Exércitos, e terminando, desfechando o pensamento, ele se identifica como o Senhor dos Exércitos. Precisaria disso? Eu pergunto. Ele precisa falar isso três vezes, se identificar como o Senhor dos Exércitos? Não, bastaria ele falar, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Pronto, acabou. Mas ele faz questão de frisar Senhor dos Exércitos três vezes, para que você, minha amiga, meu amigo, que está aí fracassado, que vive uma fé torpe, uma fé frajuta, uma fé emotiva, uma fé que faz você decorar os versículos bíblicos, como, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mentira! Ele não é o seu pastor e por isso está faltando tudo da sua vida. Você confessa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você entra dentro de casa e está faltando tudo, está faltando tudo, tudo. É a vida sentimental, é a família, é a saúde, é dinheiro, é o pão nosso de cada dia. Enfim, é tudo, é tudo, tudo. É trabalho, é vida mesquinha, miserável. Então, minha amiga, meu amigo, por que isso? Porque você sabe a Bíblia muito bem, é até decorada, mas você não pratica nada disso, porque o Senhor não tem sido o seu pastor, o Senhor não tem guiado você. Ou melhor, o Senhor tem guiado, porque se você conhece a Bíblia, você sabe o que tem que fazer, mas você faz o que é errado, você faz do seu jeito, você tenta servir ao Senhor do seu jeito. Não existe servo que sirva um Senhor do jeito seu. A pessoa que se coloca como serva do Senhor Jesus tem que servir do jeito dele e não do seu próprio jeito. Se a pessoa serve ao diabo, essa não tem nem escolha, não tem nem escapatória. Se ela não serviu o diabo do jeito que o diabo quer e gosta, o diabo quebra a perna dela. É isso que acontece com as pessoas que servem aos espíritos, aos guias, às entidades, lá na bruxaria, na feitiçaria, na magia. Por quê? Porque aqueles guias, aquelas entidades não são o Senhor dos exércitos. Não tem toda autoridade, não tem todo poder para destruir o mal. Ah, minha amiga e meu amigo, veja só, veja só. Eu quero citar-me como exemplo. Por exemplo, eu venho pregando, eu venho falando sobre o Senhor dos exércitos há mais de 40 anos, 40 e poucos anos, na Igreja Universal. Fora o tempo que eu não estava na Igreja Universal. Mas há mais de 54 anos que eu venho falando do Senhor dos exércitos. Ora, se o Senhor dos exércitos não estivesse comigo, você acha que eu estaria aqui? Você acha que os exércitos do mal, os exércitos das entidades, dos encostos, já não teriam me destruído? Já não teriam me sobrepujado? E por que eu estou aqui? A despeito de toda inveja, a despeito de toda a celeuma que criam em cima do meu nome, a despeito de todas as acusações, de todo o inferno que nós enfrentamos nesse mundo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vou tirar meus olhos para você ver meus olhos. Olha aqui, veja nos meus olhos. Eu estou bem aqui, vivo, ao vivo, para todo o mundo. Por que eu estou bem? Sabe por quê? Porque eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Coloque aí, por favor, o versículo. Olha só que bacana. Eu sirvo o Senhor dos exércitos. Por isso, eu desafio todos os deuses desse mundo. Todos os deuses. Todo o inferno. O diabo e todo o seu inferno. Por quê? Porque se o Senhor dos exércitos não existe, é fábula, é conversa fiada, eu estou desgraçado. Agora, se ele existe, eu vou arrebentar. Essa é a minha fé. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. E quem crê dela, e quem crê assim, vem comigo. E quem não crê, saia fora. Vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. O Senhor dos Exércitos tem feito na vida. das pessoas que vêm na Igreja Universal do Reino de Deus. É isso aí, olha só. Dá uma olhada, só para irritar Satanás. Olha o que Satanás fazia. Olha, antes o Senhor era Satanás. Agora, depois, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Olha só. Olha a diferença. É muito forte, minha amiga, meu amigo. Só não vê quem não quer, quem não quer enxergar. Só não entende quem não quer entender. Mas está bem claro a diferença entre o Senhor deste mundo, entre Mamon e o Senhor dos Exércitos. Olha só a diferença. Olha aqui. Essa está aí antes. Essa moça mesmo. Olha só a diferença. A diferença entre as pessoas. Puxa vida, só mesmo aqueles que têm o entendimento um pouquinho mais avançado, podem compreender a diferença entre servir ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Senhor dos Exércitos, ou servir a Mamon. Você, minha amiga, decide a sua vida. Veja só o testemunho, esse testemunho que nós temos para apresentar a você. Inclusive, essa senhora era uma freira. Ela era uma freira católica. Mas ela decidiu, decidiu seguir o Senhor dos Exércitos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Vamos ver a história dela. Por favor. O meu nome é Maria Olívia, eu tenho 54 anos. A minha mãe faleceu com 22 anos de idade. E nesse meio tempo, meu pai conheceu uma outra pessoa, se casou. Então, começou a ter bastante conflitos. Eu sofri bastante nas mãos dela. Ela não tinha paciência comigo. Eu lembro também uma coisa que, já nessa mesma época, que eu não podia sentar na mesa para comer com eles. De jeito nenhum. E se sentasse, era de cabeça baixa. Ou comer em algum outro lugar. Então, tudo aquilo eu fui guardando, guardando, guardando. E à noite eu tinha insônia. Eu tinha medo. Eu não queria dormir sozinha. Mas com quem que eu ia dormir? O catolicismo começou a fazer parte da minha vida, da infância para a adolescência, porque tem todos aqueles sacramentos que os católicos fazem, né? E essas freiras sempre estavam por ali. Ou dando catecismo, ou as mais jovens junto, né? No grupo de jovens. Então, eu comecei a achar bonito a roupa delas, a maneira que elas se comportavam. E achei que seria uma boa para mim. Lá tinha, acho que, três grupos. As mais novas, que tinham entrado há pouco tempo, que seriam as aspirantes. Depois tinham as postulantes. Depois tinha as juniores. Comecei a trabalhar com crianças. Terminei o meu magistério. Comecei a trabalhar com crianças. Lá a gente estudava muito, por exemplo, sobre a igreja católica, Roma, essas coisas. Mas nada assim de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e saber quem é o nosso Deus verdadeiro. Não. Nós estudávamos a história da congregação. A Bíblia não era usada. A Bíblia, ela era usada só naquele ritual da missa pelo padre. Só. Era algo, assim, muito sagrado para estar nas nossas mãos. Tipo assim, fechada as sete chaves. A palavra que a gente ouvia era aquela do folheto do domingo da missa. Era o que me faltava. Um Deus que me desse uma família, que eu pudesse amar, que me desse um esposo, filhos. Ali eu nunca ia ter. Vou pedir para ir embora, porque jamais alguém ia falar, você está dispensada. E a minha vida era um vazio por inteiro. O vazio, ele traz muito medo. E muita incerteza. E um buraco fundo. Eu tinha medo de todas as imagens. Tudo. Eu não conseguia passar em um lugar escuro, em um corredor escuro, sozinha. Eu nunca ia. Eu sempre pedia para alguém ir junto, porque eu tinha a impressão que todos estavam olhando para mim. Eu precisava descobrir algo diferente. Foi por isso que eu pedi para desistir. Porque senão a minha vida ia... Não sei. Dali eu acho que eu ia sair para um manicômio. Só pode. Quando eu decidi mesmo que eu deveria vir embora, dali mais ou menos um ano, mais ou menos, eu conheci uma pessoa, né? Que hoje é o meu esposo. Tivemos muita dificuldade, porque eu não tive uma experiência amorosa antes. E aí o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais conturbado. Ele começou já, logo em seguida, a partir para amantes. Procurar ter amantes. Nessas alturas, eu já estava com duas crianças pequenas. E meu esposo cada vez pior. A ponto de separação. Eu comecei a buscar. Eu pensei, eu tenho que achar alguma coisa. E foi onde eu me envolvi. Com candomblé, mesa branca. E aí sim, aí eu acreditei. Eu falei, agora vai. Agora vai dar certo. Lá eles falavam que então eu precisava desenvolver. E que eu era uma pessoa médium. E que eu teria o dom da cura. E que eu precisava desenvolver imediatamente. E foi onde eu comecei a trabalhar. Então, se precisa desenvolver e eu vou ficar bem, Então, vamos trabalhar. E aí eu comecei a receber entidades. Todas as noites. Recebia. Um homem chamado Dr. Flitz. E aí eu comecei a acreditar que aquilo era verdadeiro. Porque as pessoas chegavam. E eu detectava onde estava o problema. A pessoa falava que realmente era ali. E ali era feito uns rituais. Tipo, como se cortasse as pessoas. Saíam dali aquelas pessoas todas cheias de esparadrapo. E cada vez chegando mais pessoas. Para mim, de ruim, que lá em casa cada vez ficava pior. Meu esposo se enfiando cada vez mais na bebida. E minhas crianças pequenininhas ali. Daquele jeito, eu levando elas para o centro. Nós passamos fome. Necessidade mesmo. A Universal entrou na minha vida na madrugada. Através de um programa 25ª Hora. E eu liguei a televisão. E o bispo que estava falando. Estava fazendo o programa. Ele falava. Olha, você que está aí sentado nesse sofá. E agora, com esse tipo de problema. Você que está vendo vultos. Você que até hoje não se encontrou na sua vida. Enfim, ele falou comigo. Ele falou assim. Olha, você que está passando por essa situação. Pediu para que colocasse um copo d'água. Depois da oração, bebesse aquela água. E que no outro dia, eu desse o meu primeiro passo. De ir até a uma Universal mais próxima da minha casa. E aí, nós entramos nessa igreja. E veio um pastor com um sorriso maravilhoso. E nos cumprimentou. Nos chamou para sentar. E fez uma reunião maravilhosa. Saímos felizes da vida. Parece que não existia mais nenhum problema. Sabe, leve. Com aquela reunião. Tudo muito gostoso. E já querendo ir amanhã. E foi meu esposo. E foi as crianças. E foi as crianças para a EBI. Ele começou a falar que o Espírito Santo. Ele poderia transformar a nossa vida. Que ele ia nos transformar de dentro para fora. Que ele ia sarar todas as nossas feridas. O que mais me enchia os olhos é que Deus conseguia falar comigo ali. Eu sabia, meu Deus, Deus está tão perto. É a boca dele falando comigo. E na hora da busca, eu lembro que eu comecei a buscar de tal forma. Aí eu comecei a falar, meu Deus, cuida de mim. Como seja, de fato e de verdade. Buscando, buscando. E foi ali que tudo aconteceu. A partir daquele momento que você recebe, que você tem aquele encontro. O passado é passado. Ele coloca um rótulo, um selo, um brilho. A dificuldade, ela vem, mas você não encara ela mais como uma dificuldade. A gente sabe que tem solução. É algo muito bom. É uma alegria, assim, que transborda. É isso que o Espírito Santo trouxe para mim naquele dia. E cada vez a minha vida foi sendo assim. Uma vida de certeza. Deus foi me dando direção do que fazer. Foi me dando direção de como cuidar dos meus filhos. Foi me dando sabedoria de como lidar com meu esposo. Tanto que não demorou nada meu esposo para hoje beber. Montar uma empresa. Deus colocou na minha cabeça de montar uma empresa. Essa empresa hoje já tem 22 anos. É uma empresa já que presta serviço no Estado. É uma empresa abençoada. E eu e meu esposo, a gente sempre pediu a Deus para nós sermos o maior dizimista da nossa cidade. E nós somos. Hoje nós somos muito felizes porque a gente consegue passar isso para as pessoas. E a gente consegue ter essa certeza de que nunca mais a gente está sozinho. Para mim, Ele representa tudo. Ele é o primeiro na minha vida. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto